Aplausos Eu sofro igual todo mundo Eu apenas não me afundo Nem o sofrimento eu sinto Não posso até ir ao fundo De um poço de dor Mais logo do meu poço Tem tempos de tempestades Diversas adversidades Eu me equilibro e me aquedro É que eu sou tal qual a vara Bamba de bambu, traguara Eu me enverro, mas não quero Eu me enverro, mas não quero Eu me enverro, mas não quero Não é só felicidade Que tem fim na verdade A tristeza também tem Tudo acaba suzinho Eu me enverro, que eu não tenho Eu me enverro, mas não quero Eu me enverro, mas não quero Eu me enverro, porque eu não tenho E em noite às cinco oeste Hoje o Sesc e Filheiros de festa É o meu louco Isabel Nos próximos momentos da vida E nos maus tempos da vida Eu enterro, mas não quero 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 Eu enterro, mas não quero